E é isso, os inconsequentes, beleza? Seguinte, meus manos, hoje nós vamos estar testando o meu S15 que eu fiz no vídeo passado, rapaziada. Só que nós vamos estar testando e testando mesmo, galera. Eu fui lá no grupo e desafiei o meu parceiro Eduardo, galera. Só que aí o Alisson, ele se doeu e falou que aquela pista é muito fácil. Então eu chamei ele para um X1 e ele aceitou, galera. Exatamente isso. Então hoje eu vou estar tirando um X1zinho no Drift com o Alisson Driver. Coragem! Inclusive, o circuito que nós vamos estar fazendo é esse que está aparecendo aqui atrás, rapaziada. Aqui na tela de fundo. Ah, jura? Sim. E bom, galera. No off, a gente fez um Drift excelente, impecável, que a gente não batia em nada. Só que aí chegou no vídeo, eu não vou estar dando spoiler, tá? Mas aí chegou no vídeo e saiu um pouco fora do esquema. Mas vocês têm que estar conferindo para estar vendo, rapaziada. Caraca, vocês têm que estar conferindo para estar vendo. Eu fui longe agora, hein? Mas enfim, não vou estar rio lá no começo. Eu só vou estar pedindo para você estar deixando esse likezão, rapaziada, para estar fortalecendo o Chuka aqui, beleza? Vamos estar batendo uma meta de 80 likes nesse vídeo. Chutei o balde mesmo, vamos estar batendo 80 likes, fechou? Então é isso. Fiquem com o vídeo. Para quem não sabe, esse é o meu carro que eu fiz aí no último vídeo. Fiz aqui essa plotagem, tá, velho? E, mano, gostei demais. A galera também gostou. E aqui temos o quê? Para quem não sabe, esse daqui é o meu carro que eu fiz no último vídeo também, mano. Então, você está me copiando, Alice? Eu vou te pegar na poada, mano. Olha aqui, olha esses movimentos. Pega, filho. Ah, movimento muito bom. Você tem habilidade. Mas, trift, não sei não. Vamos ver. E, primeiramente, vai ser o Nickazor que vai sair na frente. Então, Nickazor, já pode se posicionar aí na frente do meu carro. Quando você largar, eu vou atrás. Lá ele. Mas, beleza, então, né? Vamos lá. Um. Dois. Três. Vai. E lançou aqui. E lançou na rotatória. Opa, não subi na calçada. Isso aí é ilusão, tá? O cara já subiu na calçada, mano. Eu também não. Eu não subi, não. Quem falar que eu subi, mano? Eita, fumaceira, Nickazor. Tem que ter pulmão forte. Vai ter que ativar a fumaça também, tá vendo? Eu não consigo não concentrar assim, não. Ah, não dá, mano. Porque meu pocket já é um pocket, tá ligado? Se eu ativar, mano. Ó, você foi lento demais. Aqui eu fui. Eu ativei em você. Ai, Alisson. Bati, mano. Bati. Meu lado é errado. Não era esse lado aí, não? Era esse lado aí. Ah, é verdade. Bateu, né? Bateu, né? Boa, Rônica, nós. Boa, Rônica. Beleza, então, né? Fazer o quê? Não, mano. Mas eu fui prejudicado aqui também, tá? Dessa vez agora é oficial. Não vou falar, só vou me concentrar, beleza? Fechou, mano. Um, dois, três e... Vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô vendo você fazer triste, né, casado? Eu não, mano. É que eu tô mais lento que tu. Ah, vacilei aqui. Boa. Eu... Não fui bem, mas parece que o Nicasord vacilou mais que eu, hein? Ô, louco, nada. Pelo que eu contei, eu vacilei uma vez, mano. Uma vez, Nicasord. Uma vez, moleque. Não, mano, às vezes eu acho que eu sou muito cego. Aí eu lembro que é verdade, eu sou muito cego. Cara, pelo que eu contei aqui na edição, foram três vezes que eu errei. E eu tive a coragem de falar que eu errei uma vez, mano. Burro. Mas, pelo que eu vi no vídeo do Alisson, ele errou quatro vezes nessa volta, tá, galera? Mas, enfim, se você acha que eu errei mais, deixa aí nos comentários, beleza? Nicasord, eu vou fazer assim? Não. Como a batalha completa é aqui em dupla, a batalha completa é... Quem tava na frente, vai na frente, quem... E depois vai a... Eu falei errado. A batalha em dupla é duas corridas. Primeiro, quem tava atrás, vai na frente e depois... Pera. Ah, bagaceira! Uma batalha em dupla. Ela se baseia em duas rodadas. Pessoal, o Nicasord, ele tem um ponto, certo? Porque primeiro ele foi na frente e depois eu fui na frente. No final, ele acabou ganhando as duas partidas. Então, ele tem um ponto, tá, velho? Agora a gente vai fazer tudo de novo e se eu ganhar nessa aí, eu tenho um ponto. Enfim, vamos lá. Sabe, né? Vocês sabem como é que funciona a batalha de drift, né? Sem noção. Enfim, vamos lá. No caso de hoje, quando você lançar, eu vou. Olha, eu só vou te dar uma dica antes, mano. Você tá indo muito rápido, tá ligado? Vai mais de boa, porque como aqui é muito estreito, se for muito rápido, você passa reto nas curvas, você bate, tá ligado? Vai mais de boa. Muito obrigado. 3, 2, 1, lancei. Eu tava tentando não passar de você, né, Casode, mas... Você passou? Pra mim, você não passou ainda, não. Tô tentando, cara. Não ir rápido. Ai. Ai, subi na calçada já a segunda vez, já. E errei. Ai, calma. A empate. Meu Deus, o carro jogou muito. Meu Deus, segura. Rapaz, no treino não tava assim, não. Meu Deus. Que coisa horrorosa! Meu Deus, meu Deus, digo eu, cara. Agora, quem tá acompanhando, Casode? Vai. Vai. Ainda fecha com chave de ouro aqui, mano. Ah. Meu Deus. Caraca, nem caso, dá pra ir lento não, cara. Você vai muito lento. Ô, louco, cara. O meu carro pega só 180, por aí. Cara, eu quero ver o peso do seu carro, tá? O peso? Ah, aí eu não posso revelar também. Não posso falar se tá com o turbo, sabe? Não, não é você ter gravidade. Ah, você é atrás, tá com a lupa na frente. Isso não é ideia, não, mano. Apaga esse bagulho, mano. Um, dois, três, vamos lá. Meu louco. Não, valeu não, cara. Foi um teste isso aqui. Não é possível. Duas voltas? Duas voltas, mano. Vamos lá, tô bem ainda. Já comecei vacilando daquela vez, mas tô bem. Opa, fui comprar pão. Foi mesmo. Muito bem, hein, caramba. Caraca, que carro... Não, tava tão bem, eu bati. É, rapaziada, eu acho que nessa aqui o Alisson levou, mano. É, realmente. Por mais que eu não tenha feito um bom, bonito drift, por mais que eu não tenha acertado as curvas, o que aconteceu é que o Nikasol bateu feio, tá? Então, mano... É, não, é que você não viu o jeito que eu bati ali. Ah, o Nikasol de agora é empate. Bom, na verdade não tava empatado, galera. Mas isso eu vou deixar pro próprio Alisson explicar pra vocês. Ao editar esse vídeo, eu notei que não. Aqui não daria empate. O que acontece foi um erro meu de cálculo. Só porque, numa rodada dessa partida aí, eu achei que, cara, eu tinha ganhado um ponto. Mas, na verdade, não, tá? Mas lá no vídeo acabou acontecendo isso. Praticamente aí, eu disse que ganhei. Então, a gente foi pra terceira etapa, tá? Pra desempatar lá na terceira etapa. Então, mas de qualquer forma, o Nikasol aí, ele ganhou. Ele tá, de parabéns, tá fazendo o Drift melhor que eu. Muito melhor que eu. Beleza, Nikasol. Se você estiver pronto, mano, já pode ir. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Calma aí que meu jogo largou. 3, 2, 1 e... Agora sim. Passa, passa, passa. Larga não o jogo. Meu jogo tá largando. Não, não é possível. O controle de pressão tem que estar ativado pra esse meu carro aqui. Tem até uma noção ali, ó. Concentrando no carro aqui. Ah, não, cara. Bati aqui. Boa. Droga. Que saco. Boa. Curva perfeita. Nem tão perfeita assim. Ai, cara. Meu jogo tá largando. O carro tá me atrapalhando. Uh. Vamos embora. Ufa. Nessa aqui eu fui ruim. Mas você... Não sei. Bom. O vídeo tá aí pra provar. Que coisa horrorosa! Eu não faço a menor ideia de quem foi melhor, Nikasol. Eu tava olhando pra você, mano. Você tava ruim. Tava olhando pra mim também. Eu também tava ruim. Eu não sei. É, mano. Essa daí eu acho que é a galera que vai ter que decidir. Porque, ó, eu vou confessar. Por mim, eu não levei, não. Essa daqui, tá ligado? Mano, mas também eu acho que por mim eu também não levei, cara. Um, dois, três e... Foi. Passadinha de leve. Vai, minha. Vai, minha. Foi comprar pão, foi? Que isso? Que que eu bati ali, cara? Não. Agora eu tô passado. Literalmente. Uh, quase. Tô jogando mais ângulo. Não, meu car... Meu car... Valeu. Rodei, mas sem bater. Desconcertei agora bater. Rapaz, ó, tá difícil. Mano, nos treinos, pior que não foi bem nos treinos. Mas nos treinos, eu achava que eu ia levar, velho. Chegando aqui, ó, na hora da batalha real. É, mas prestou. Ai, ai. É, fechou, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu vou falar sério agora. O que eu vacilei foi... Mano, foi ali na lata de lixo. Foi no carro. Eu bati duas vezes, se eu não me engano. Ou foi uma, ou duas. Acho que foi duas, se eu não me engano. Você bateu quantas? Quatro? Cinco? Mano, é. É, então... Podemos dizer que... Você está na frente. É, podemos dizer que eu estou na frente com essa. Ah, jura? Sim. Acho que eu vou... Mano, vou riscar, velho. Riscar o quê? O que você acha? Aqui, ó. Ré? É, aqui, ó. Mano, esse canal, cara, é a última decisão, cara. Se você perder, vai dizer que é porque foi de ré. Ah, mas é por isso mesmo. Tem que ter uma desculpa. Garoto espertinho. Tá ligado, né? Decisão. Situação. Ai, fala isso não, cara. Tô nervoso aqui, velho. Vamos começar. Vamos embora. Um, dois, três. Vai. Obrigado, cara. Mas eu não preciso. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí Não é possível O que aconteceu aí, Nikasoy? Parei aqui Ah, mano Não, por que tu parou, mano? Eu tô indo Ah, então Vamos continuar, então Vamos aí, assim, eu já admito Que eu acho que eu perdi essa daqui Acho, não, certeza Agora Líder Eu ganhei agora como líder E agora o Nikasoy vai como líder E se ele ganhar como líder, aí Ele é o vencedor E se eu ganhar como perseguidor Eu sou o vencedor Agora realmente é uma decisão final E ganhar agora leva Foco, foco Um, dois, três Foco, concentração É agora, vai Beleza Foco Depende agora do erro do Nikasoy Meu erro? Onde que eu errei? Não Ih, Edson Ai, que rica doide, seu filho da mãe Ah não, vim inspirado, tá ligado Acelera, seu miada Acelera, acelera Ui, bateu uma vez aqui Não Não é possível Tô aqui fazendo a rotatória de novo É, guys Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, foi só resenha entre eu e o Alisson Um errava às vezes O outro errava É um pior que o outro, tá ligado? Mas mano, me diverti muito Tá gravando esse vídeo com o Alisson Pra vocês, rapaziada Então se você gostou do vídeo E não for inscrito Já se inscreve aí Pra dar essa força aqui pro Nikasoy Fechou? Vão tá batendo 10 mil inscritos Até o final desse ano Então já ajuda e compartilha Pra geral que você puder, rapaziada Eu sei que é chato eu tá pedindo isso Mas se eu não peço Vocês não fazem Então compartilha pra geral Fechou, meu tioco? Só lembrando que o Alisson Ele já lançou a visão dele, rapaziada Então caso tu queira ver Uma versão mais completa Sobre o vídeo É só tá colando lá no canal dele Alisson Driver Fechou? Então é isso Valeu por ter assistido até aqui Tamo junto É nóis E fui